Boas pessoal do Youtube Estamos aí para mais uma react Window acusa Window acusado esquema Numeiro contra os jornalistas Imaúpa, Coutinho, Bu Ronaldo e os primos Vídeo do Sparking, bora, estamos aí a dar react Já sabem, subscrevam o canal Ativem o sininho Já sabem Quem quiser jogar casinada No casino legal em Portugal O casino que mais Bomba, o melhor com mais futuro Do jogador da bola Luís Figo Reis Lê bule Descrição no link Bora, bora Eu sou o Sparking e estamos em Breaking News Chega-nos do Window Voltou a fazer das suas E estacionou novamente no lugar Dos deficientes um clipe que já Circulava na internet Coda, só o Window É mesmo a cara, poda Não sei se vocês se lembram Mas eu no meu último vídeo É que não é um carro qualquer É que não é um carro qualquer, mano Tinha fechado E o Window acabou por reagir Esse certo vídeo E deu um pouco de explicação Ao detalhe de porque é que a loja Fechou E de certa forma Do acordo que tinha com o senhorio Houve imensa gente Mano, isto tem 25 mil likes No TikTok Crazy A loja do Window Que virou um supermercado indiano É triste É mesmo Mas eu vou explicar então É que é triste Honestamente estou uma cagava Vou só explicar o que aconteceu De uma perspectiva Empresarial aqui Para vocês perceberem Porque tenho imensa gente Mesmo a mandar-me isto E o pessoal chateado comigo Porque eu não lhes disse Que fechou a loja Então, nós O ano passado Fizemos um contrato De um ano Para esta loja Certo? Já sabemos o Window Para a Contation Que era na Marina de Vila Moura Certo? Já, já O que aconteceu foi Nós em momento algum Pensámos que Alguém nos poderia ficar Com esta loja Porque criámos uma excelente Relação com Com a Com a proprietária Da loja Chegamos a relação Se fosse assim Uma tão boa relação A cota não tinha De mandar-se foder E sem nos dizerem nada Em maio Só nos avisaram Que temos de tirar as coisas Porque alguém Pagou mais do que a nossa renda E querem ficar com a nossa loja E há E vocês iam Quanto é que ele deu? Sem dizerem nada Ok? Portanto ficámos sem loja Avisam-nos em maio Porque ficamos sem esta loja Crazy Portanto eu tenho Se foi final de maio Tivemos junho Para encontrar uma loja Junho para encontrar uma loja Na marina de Vila Moura Como devem imaginar Nós para arranjarmos esta loja Foram 6 ou 7 meses de pesquisa Só para arranjar esta loja Na altura Imaginem Imaginem Avisarem-nos em final de maio Que nós vamos ficar sem loja Pá, comer Ainda precisa para abrir Um supermercado indiano Pá, estou chateado Afinal não foi só o caso E se fosse um supermercado chinês? Ah, ainda para mais Porque é um supermercado indiano Foda-se As coisas indianos Juro mano W caso W caso Windows estava em live E no fim de essa live stream Pediram-lhe também Para ele dar raid A Annie Queen E para quem não sabe Esta jovem é uma Ex, ex, ex namorada Lá dos primórdios do YouTube E ele teve medo De lhe dar raid Porque podia pensar Ela Que ele queria alguma coisa com ela Foi foi Podia lhe dar Uma raid Mas ele ainda acha Que é alguma coisa Portanto é melhor não Alguém acabou por dizer Isto é Annie Queen E ela acabou por dizer Que o Windows não dá raid Porque não tem tomates Para isso Claro Ana, o Diogo não te deu raid Nós tentamos E ele nunca vai dar raid Porque ele não tem colhões Para tal, entanto E ela quer é a raid Ele vai levar no focinho Vai levar no focinho Eu sei que eu posso Garantidamente Não penso nada dessas coisas Não, não A próxima notícia é do Cristiano Ronaldo Ronaldo Com certeza que vocês já devem ter ouvido falar disso Ele criou um canal no YouTube E já bateu Os recordes mundiais de subscrição Em menos tempo de sempre Na plataforma A data do vídeo de hoje Que eu estou a gravar Os recordes mundiais de subscrição Neste momento Conta com 40 milhões de subscrições 40 milhões de subscrições Vamos ver quanto é que está Isto foi há dois dias Há dois dias Vamos ver You are Cristiano Cristiano We are You are You are You are Cristiano 49 milhões 49 milhões Mr. Beast Quanto é que tem? 312 milhões É foda É foda O Ronald vai ter isso Mas eu espero que ele consiga ShowSpeed Outro YouTuber Um dos maiores também Do mundo Reagiu A ser ultrapassado Em menos de 48 horas Pelo seu ídolo Cristiano Que rei Em menos de 48 horas Que patroa No meio disto tudo Ele também publicou Um vídeo no Instagram A dizer que ia ter o canal E foi por isso que gerou Esta gente toda Para o YouTube O canal de YouTube MP Street Já deixou o aviso No Instagram Para o Ronald ter cuidado Tenta não fazer vídeos esquisitos Senão depois aparece nos primos Força aí bro E claro Por falar nos primos E em vídeos assim Um pouco duvidosos Os primos reagiram A um vídeo De um novo guru Na internet O Sr. Mirtilo Claro Não tiveram coisas Muito positivas A dizer sobre este indivíduo Outra pergunta excelente Que é em relação Aos vídeos falsos Era este vídeo Que eu queria ver Mas é uma hora Será que os vídeos São falsos Será que os vídeos São verdadeiros É a interna questão A essa pergunta Eu posso responder Será que é vida Será que temos no Matrix Será que é verdade Ou o que é mentira Pá vejo-me com estas Assim Matrix Já percebemos Fazes vídeos fake Está tudo bem E para finalizar Se os vídeos são falsos Eu quero verdadeiro Fica a questão Mas não são falsos Já percebemos São falsos E tu acha que é tudo no meio É uma boa pergunta também Todos sabemos Que o número é o número 1 Não há como negar nisso A minha opinião Nós já ouvimos isso Pois já O número é simples Ele sustenta a família dele Não sustenta Logo aí O resto é completo Outra pergunta O Sr. Mirtilo Achar que o número é o número 1 Pá sustenta a família Não sustenta a família É verdade Pá Pá Tu imagina Que és assaltado Sou assaltado Pá Foda-te a carteira Com 50 paus Sim É pá Foda-se Mas é para onde É para a família Que se foda É para a família 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 E bem os primos não parecem ser os únicos que acham este Sr. Mirtilo um ser vivo um pouco duvidoso Possível numa reação a um vídeo que nem era esta Não tinha nada a ver com este assunto dos primos Ele já tinha dito que achava estranho este comentário que o Sr. Mirtilo tinha feito Sobre o número em que desde que mete a comida na mesa está tudo bem E hoje vi uma merda de um clipe do Sr. Mirtilo a dizer assim Um clipe vai dar rabia a dizer qual é a tua opinião sobre o Numeiro E ele responde assim O Numeiro sustenta a família e não é? Então para sustentar a família está tudo bem É foda-se Em lugar os pais trabalham Ele não sustenta a família nenhuma Os pais continuam a trabalhar E pois é Tá pronto Posso vender droga Posso matar Posso fazer o que quiser Sustento a minha família Foda-se Posso roubar toda a gente Está tudo bem Sustento a minha família Caralho Que patrão Mirtilo Tire os cornos a outra pessoa Roube-lhe o dinheiro Sustentas a família não é? Então pronto Está tudo bem A próxima notícia chega-nos da Imaúpa Que aparentemente após ter saído a Herdade do Leg Voltou à sua casa Mas não por muito tempo Elas têm mudanças E vai-se mudar de casa Ao que parece Pela terceira vez A próxima notícia chega-nos de J. Afonso E é uma notícia que nos chega aqui Para um campeão Ganhou Este jogador é profissional de IFC Que é o antigo FIFA E ele foi o campeão do título mundial De esportes da modalidade Sendo também congratulado No próprio site Da Federação Portuguesa de Futebol E o prémio disto O gajo levou 300 mil euros para casa Agora claro que tens de ser bom E eu também tenho uma oferta para ti Vá, 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 não tens nada Vejam a descrição Mas Aliadas tem um canal secundário Onde revelou algumas informações relevantes E privilegiadas até Sobre como foi contactado por Numeiro Para ir ao seu evento de boxe E não como convidado Mas sim como uma pessoa Que ia lutar E ter uma participação Ativa no evento E no ano passado Perto Do Natal Ia ser o combate dele Lembram-se Pá, mas o gajo começou a falar daquilo Pá, aí um mês ou dois anos Começou a publicitar e não sei o quê E eu recebo no Insta Uma mensagem De Numeiro O que é que seria, pá? Fazer um vídeo juntos? De certeza que não, né? Então, tipo, bater-me Dar-me nos cornos Dizer Vou-te processar E os meus campanhas vão à tua casa? Mais provável Que curioso e tal, pá Que especulei sozinho Fui abrir a mensagem Se vocês disseram Ah, ó Couto Isso devia ser tipo Meio um convite Para tu irees ao evento dele Lutares boxe Contra tipo Pá, o fininho do Ofosso G Se vocês disseram isso Estou completamente certo Porque era literalmente isso Era um convite Do Numeiro Porquê, mano? Queria que eu fosse abrir O combate dele Contra o Afonso G Porque eu na altura Tinha feito, pá Dois ou três vídeos Sobre o Afonso E também havia Meio umas guerras De Afonso Contra Numeiro e Window É um estupefacto Não disse logo que não O gajo até disse Recebes cachê Vais ter o meu treinador de boxe Que é o melhor da Tuga Vai-te treinar Ainda temos um mês e tal Para te preparar Bora Pá, eu disse Vou pensar Baicontinho também fez um vídeo Para o seu canal principal Chamado Novo esquema Do Window Onde falou também Um pouco sobre Este novo negócio dele Do produto Ah, isto é igual Ao cena do Continuam a tentar Denagrir um produto Absolutamente legítimo Pelo template E copywriting De um site Que não fui eu que criei E não imagino Como é que a tua vida Deve ser Para sentires a necessidade De fazer um vídeo Com este título Falando deste assunto Do Window ter usado O template Do outro site Da Space Goods O criador daquela marca Da marca concorrente A do Windows Ao que até reduxo Por numa Está um bocado atrasado Não é à toa Não é à toa Mas eu não ia meter Uma camisa a 400 paus Já sei que vocês Me chamaram maluco E também não queria Estar a fazer um preço Tão estúpido Já sei Portanto E também não queria Estar a fazer um preço Tão estúpido Tão absurdo Não estou a perceber nada Deve ser uma verdade Se me puderes explicar O porquê do site Da Terra ter lá escrito Number one best seller Eu compro-te um pacote agora Então mano Eu vou-te explicar Porquê que é o best seller Ok Vou-te explicar Porque só tem aquele É bastante simples Mas eu por acaso vou explicar Então Se tu entrares na loja Da Terra Ok Tu vais perceber Que nós De todos os produtos Que temos Este é o que vende mais De todos Que é o único É o best seller Que cara Podre Este no lindo O man diz-me É esta merda A rir-se Não é o único Claro que vai ser Eu a comendo mais Porque é o único Olha a cara dele É o best seller Que patrão É bastante óbvio Que patrão Não é o único Óbvio Sei lá Nem sei onde é que está escrito Best seller por acaso Nem sabe Não sei mesmo Ah number one A próxima notícia Chega-nos de boa moral A se que de certa forma Também trouxe este assunto Aqui Dizendo que Window Umas acusações Vem Isto há vivo Vais dizer Que não tem mal Laude Portanto Ele vai ser o vídeo Comparar mil views E duvido que isto vai E do Bruno é Um ponto a realçar também Boa acusa às reviews Fakes do Window E de ninguém estar a falar Deste assunto Como é que as Estão lá E aí Já vimos tudo Que admitiu Que as reviews No site Eram fakes Eram fakes Como deves imaginar Não sou eu Que estou numa sala Sentado A analisar o meu site Nós usámos um template Que já vinha com mil reviews Eu tinha toda a gente Que eu mencionei A história do Instagram Com um carro da Airbus Do Numeiro Que gozou com o Window Ao meter esta foto Na sua história do Instagram Com um carro da Airbus A dizer que era o novo carro Do Numeiro Este Numeiro Também recebeu Uma alegada mensagem Da TVI Da CNN Que dizia o seguinte Boa tarde João Escrevo-lhe da TVI Da CNN Portugal Tomamos conhecimento Que costuma promover Plataformas de jogo Não licenciadas E por isso ilegais E gostaríamos de saber Se tem interesse em justificar-se Ou dizer alguma coisa Em relação ao assunto Obrigado Ao que o Numeiro respondeu Se vocês tivessem Alguma credibilidade Até sentia necessidade De justificar Mas como ninguém lê O que vocês escrevem Nem vos leva a sério Podem fazer o que quiserem Mas é estranho Ter um gato na foto Depois isto parece Que os jornalistas Estão em modo paparazzi Onde captar alguma foto Do Numeiro Do Window E do seu amigo Patrick Mesmo estilo paparazzi Onde vocês podem ver Que o Numeiro Colocou aqui na história E disse assim Mais uma saga De jornalistas A serem psicologicamente Descompensados Ao menos desta vez Não foi para falar merda Imaginem estarem na praia Com amigos E está um gajo Escondido No meio das preguiçadeiras A tirar-vos fotos E por fim Concluiu Com uma frase Que também chorou Alguma polémica Preferia ter um filho drogado Do que jornalista Estas foram as notícias de hoje Se quiseres ganhar Alguns trocos extra A enviar-me notícias Para o Discord Tens o link na descrição Onde as informações Tu me mandas De paus Por aquela notícia Caralho Bem Pessoal É isto Já sabem Comentem o vídeo Também se me quiserem Enviar vídeos Não é de notícias É para eu fazer reacts Já sabem Está no nosso Discord Os links estão todos Na nossa descrição Obrigado a todos E até ao próximo react